Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aí, agora no finalzinho da tarde, vamos ver como que é a gravação dele com as luzes, finalzinho da tarde, então estou testando aqui, lá para os lados ali onde eu estou apontando, quer ver? Deixa eu ver ele, tá? Deixa eu ver aqui, se eu consigo pegar os raios caindo lá no fundo da tela, só que a chuva está indo embora, já caiu um temporal aqui, para quem não é de São Paulo, essa primeira semana de janeiro está chovendo bastante, então, não está dando para levantar voo direto, eu estou de férias, aí eu queria levantar voo todo dia, mas não está sendo possível, aí são as luzes, foi difícil de pegar satélite, eu não sei se é por causa está bem carregado o tempo, caindo os relâmpagos aqui, não próximo, mas, então, para quem não conhece essa cidade é Ribeirão Pires, eu quero ver como que fica a gravação com o início da tarde, comecinho da noite, nossa, caiu um raio agora, não deu para pegar, lá no final, deixa eu levantar mais o bimbo, levantar não, abaixar não, levantar, aí falta a coordenação motor ainda, deixa eu colocar no modo, colocando o modo esporte para ir mais rápido, olha lá, eu não sei, aqui no celular, não dá para ter uma noção da filmagem, como que fica, olha lá, deu para ver o raio agora, está caindo bastante raio lá para onde o drone está apontando, não sei se consegue visualizar bem, vou virar um pouquinho para a esquerda, onde está, olha lá, olha lá, opa, vamos ver se pegou bem agora, está bem carregado, aí, vamos avançar, aqui, 300, 400 metros, 500, eu não vou muito longe, que vai, que começa a chover, aí não dá tempo de retornar, mas está aí, deixa eu ver se eu direcionar ali para os lados do relâmpago, olha lá, opa, chegou um pouquinho mais para a esquerda, aí, subi até 120, 109, 109, 109, 109, deixa eu voltar, está querendo cair um temporal aqui, vai que não dá tempo de eu retornar com ele, está caindo bastante chuva lá para São Paulo, os arredores, gravar mais um pouquinho aqui os raios, e aí eu já retorno, caindo raio direto, os clarões lá no céu, 120 de altura máxima, será que vai ficar legal? as imagens finalzinho da tarde, só não dá para ver o cor do sol, porque está muito nublado, em direção onde o sol se expõe, está bem carregado, caindo uma água danada, opa, opa, espero que as imagens sejam bacanas do cartão de memória, aqui do celular a imagem não é boa, e não é porque o celular é ruim não, até porque eu uso óculos também, não consigo enxergar direito sem óculos, vou fazer mais um giro, opa, olha lá, pegou legal, olha lá, as luzes do centro da cidade, e caindo água ali para os lados da represa ali, Guarapiranga, caindo o mundo lá para baixo, chovendo muito aqui em São Paulo, vou deixar registrado aqui, primeira semana de janeiro de 2022, caindo muita água, e as represas com nível muito baixo ainda, vou pegar um pouquinho mais as luzes da cidade, estou dando uma segurada aqui, para ficar mais escuro, deixa eu abaixar um pouquinho o gimbal, e ver as imagens aqui, com as luzes da cidade, clarão danado, mais relâmpago, a cidadezinha de Ribeirão Pires, faz parte da Grande São Paulo, distância de mais ou menos, 40 quilômetros até o centro, até a estação da luz, a Praça da Sé, que é o Marco Zero de São Paulo, cidadezinha bacana, para quem não conhece, vale a pena conhecer, bom, deixa eu levantar o gimbal de novo, pegar os últimos raios, no celular eu não consigo ver direito, olha lá, mas na direção das torres, parece que tem uma névoa, no celular eu não consigo ver direito, eu acredito que lá para o fundo ali, deve ser água caindo, muito escuro, olha lá, muito escuro de chuva, para onde a câmera está apontando, muito escuro, bom, deixa eu retornar agora, vou apertar o RTH, o Return to Home, e por hoje é só pessoal, na verdade, a intenção mesmo, era estar gravando, o início da noite, e como que, se comporta o drone, e as imagens das luzes acendendo, é isso aí pessoal, até mais, e vamos para o próximo vídeo, falou galera, e aí, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.